essa conversa que eu tive eu achei muito bacana que ela foi com os caras da Marvel o Cebulski e o Joe Quesara Joe Quesara é o editor-chefe da Marvel hoje o nome da sessão se chamou From Comics to Screen então eles contaram um pouco dessa história toda de como é que as coisas saíram dos quadrinhos e acabaram chegando no que a gente está vendo hoje que é esse fenômeno nos cinemas principalmente eles falaram que teve toda uma adaptação sobre a cultura Marvel primeiro que assim o que é legal foi que do ponto de vista de visual foi uma sessão muito pobrecita tinha um powerpoint bem tranquilinho mas o que foi legal é que na verdade foi suficiente a conversa entre os dois e a experiência que eles têm dentro desse universo a vida que eles passaram dentro da Marvel ficou muito clara enquanto eles iam conversando então foi muito bacana então falaram um pouco sobre a cultura Marvel e eles falaram uma coisa legal se a Marvel fosse um corpo eles falaram que o rosto e a cabeça seria a Marvel Studios que é o que aparece mais as mãos seriam a parte de animação e de games e as pernas seriam o que eles chamam de consumer products são aqueles produtos licenciados etc e tal e aí o que é bacana é isso na verdade os quadrinhos continuam no coração da Marvel eu achei bem bacana essa metáfora da Marvel como se fosse um corpo e eles falam isso que o sangue ele flui de volta para o coração e a partir do coração então é muito interessante essa consciência de que tudo ainda continua muito centrado nos quadrinhos então isso que acabou norteando várias das decisões que eles tomaram dali para frente que justamente fizeram com que esse boom cinematográfico acontecesse eles contam um pouco sobre a história da Marvel ela tem 80 anos ela começou com publicações que eram de outros gêneros até chegar em quadrinhos exatamente quando lançaram uma revista que se chamava Marvel Comics e aí deu o nome da companhia a companhia se chamou ela começou com outro nome se chamava Timely Comics e aí isso tudo foi evoluindo teve o Capitão América na década de 40 por conta da guerra essas histórias que a gente conhece Stan Lee entra no final da década de 50 começo da década de 60 cria os Quarteto Fantásticos e é um hit absoluto mesmo sem ter muita credibilidade naquele momento ninguém acreditava nisso mas tem uma coisa bacana que eles falam sobre Stan Lee que de maneira geral depois ele vai criar o Homem-Aranha a gente sabe dessas histórias todas mas é que ele muda o paradigma de como os super-heróis eram criados eles eram concebidos então é menos até aquele momento o Bruce Wayne é como se o Bruce Wayne fosse uma máscara para o Batman o personagem é de verdade o Batman no caso da Marvel naquele momento o personagem é a pessoa então é como se invertesse essa ordem na verdade o Homem-Aranha é que é a máscara do Peter Parker o que importa na real é o Peter Parker e foi assim que o Stan Lee imprimiu o seu jeito de fazer quadrinhos dentro daquela companhia a partir daquele momento e é isso e fazer com que essas pessoas fossem eles chamam de relatable ou seja que eu conseguia me relacionar com elas que eu tenha empatia por essas pessoas que estão por trás dos personagens e dos heróis então isso é muito importante porque isso foi noticiando toda a maneira como eles foram pensando histórias em quadrinhos dali pra frente conta um pouco mais da história de maneira geral nossa tá longo esse vídeo mas o que é bacana é que em algum momento eles percebem que eles tinham feito muitos filmes muitas iniciativas que elas eram licenciadas eram sempre licenciadas alguém estava produzindo essa história até chegar o momento em que em 2008 eles falaram não acho que está na hora da gente retomar o controle do que a gente está fazendo e eles lançam então o Iron Man no primeiro Iron Man que eles criam a Marvel Studios e lançam o primeiro Iron Man que é o começo dessa quantidade imensa de filmes que está culminando agora com o Infinity Wars a última parte dos Vingadores na verdade o Infinity Wars é mais do que Vingadores e o que é bacana é que foi isso tudo isso volta pra essa história bacana que é falar sobre esses heróis mas do ponto de vista das pessoas primeiro acho que isso aqui é a grande lição que fica dentro dessa história e da voz de duas pessoas que tem a sua vida vinculada a Marvel mas de novo sempre muito conscientes de que o quadrinho é que era a essência daquilo que eles faziam então eles vão contando um pouco dessa migração dos filmes assim por diante e não só da migração dos filmes mas também dos efeitos colaterais dos desdobramentos de outras séries de outros quadrinhos pra outras séries e de séries pra quadrinhos então eles falam um pouco de personagens que nasceram nos games e acabam virando histórias em quadrinhos depois ou que depois vão pra filmes ou vão pra séries então falaram de Runaways falaram de Cloak & Dagger que são o que é Manto e Adaga que era uma série original da década de 70 dos quadrinhos e acabou virando uma série de TV e enfim então fala um pouco do futuro de algumas dessas iniciativas aí mas foi muito bacana a conversa muito por conta desse papo aberto entre as pessoas e com essa experiência deles valeu ficou longo mas acho que valeu a pena o filme valeu obrigado obrigado